Ah, então não é integral, então não é integral, peraí, vamos... Não, 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 se ele pede pra retirar e tu fala que atendeu integralmente, tu vai retirar o projeto? Mas tu acabou de falar que atenderam integralmente, o prefeito atendeu integralmente, não bota, tu tá como presidente da Câmara, respeite a Câmara, o prefeito não está atendendo integralmente, o líder de governo fazer esse papel... Não, eu tô dizendo porque eu li o parecer do Ministério Público, porque eu li o projeto de lei, esse é o presidente da Câmara e o vereador do Tribunal.